Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente, que todos tenham um dia lindo, um dia abençoadíssimo, um dia de glória, de honra, de bênçãos, que tudo na tua vida seja e esteja muito abençoado, tá bom? Que Deus te abençoe demais, obrigado por estar aí, obrigado por acessar esse momento de oração, deixe seu nome, sua participação, seu like, seu joinha, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal da Bispa se você não é inscrito e no meu canal se você não é inscrito também e oriente outras pessoas a se inscreverem, tá bom? Nós temos falado no decorrer dessa semana das sete características das pessoas maduras e hoje nós vamos para a quinta característica. Pessoas maduras espiritualmente, se porventura você perdeu as outras, vai lá, pega desde segunda-feira e vem ouvindo, tá? Se pessoas maduras, elas são paciente, ou seja, tem paciência e são perseverantes, tem perseverança. O respaldo, a Bíblia diz assim, feliz é o homem que persevera na aprovação. Existem pessoas que na aprovação desistem, param, retrocedem, perdem a fé, se entregam, esmurecem, mas existem as pessoas que perseveram, porque sabem que ali tem um propósito, sabem que aquilo, ela vai sair mais forte com experiências importantes, que ela precisa perseverar para alcançar o que almeja, deseja, né? A Bíblia diz que você necessita de paciência, perseverança para que depois de haveres feito a vontade do Senhor, alcançais a promessa, como está em Hebreus 10. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, mas depois de perseverar. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago, sempre falamos sobre isso. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Viu? A prova que você tem fé produz a perseverança. Perseverança é a prova da fé. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Nisso vocês exultam e ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Quer dizer, nós passamos por diversas experiências, nós passamos por diversas provações. E pessoas maduras entendem que a provação faz parte, a provação, ela precisa ter paciência e perseverança na provação. Pessoas maduras, que isso vai passar, que isso vai, todas as coisas cooperam para o seu bem. E de uma forma ou de outra, esta situação está contribuindo para o seu crescimento, para a sua evolução, para o seu progresso, para o seu amadurecimento. 1 Pedro 1,7 diz, Mas assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Quer dizer, se você perseverar nisso, mas se esperamos o que vemos, com paciência ou perseverança o esperamos. Então, você precisa, se você espera o que não vê, porque a fé é a certeza daquilo que esperamos. Se você, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Com perseverança o esperamos. Então, perseverança e paciência, paciência e perseverança são características de pessoas maduras. Seja uma pessoa madura espiritualmente. Desenvolva a paciência, desenvolva a perseverança. Isso vai te levar para outro nível. Pense nisso, medite nisso e ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que oram comigo, abençoe a cada um. Ó meu santo Deus, quero pedir a Tua unção, a Tua graça, o Teu favor, sendo derramado sobre a vida de cada um. Então, ajude-nos a crescer, ajude-nos a sermos pessoas perseverantes, pacientes. Porque pessoas maduras são pacientes e perseverantes. Pessoas maduras entendem que jamais vão chegar a algum lugar sem paciência, sem muita perseverança. A prova da nossa fé é a perseverança. E quando aprendemos isso, nós nos tornamos maduros, sem nos faltar coisa alguma. Abençoe todas as pessoas que oram comigo. Fortaleça cada um. Fala melhor às mentes e aos corações. E que possamos sair dessa semana pessoas mais maduras, espiritualmente falando. É o que eu peço, entrego a cada um nas Tuas mãos, peço a Tua bênção e quero dar a minha bênção. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Eu creio e eu dou a paz. Amém? Que Deus te abençoe demais. E amanhã nós vamos para a sexta característica de pessoas maduras. Forte abraço e até a próxima.